E hoje pela manhã a movimentação foi intensa em frente ao Fórum Eleitoral de Três Lagoas é que hoje é o último dia para regularização. O Rodrigo Lucas esteve por lá e tem mais informações. Quem passou em frente ao Fórum Eleitoral de Três Lagoas nesta manhã notou que a movimentação estava intensa por lá. É que hoje é o último dia para que o eleitor regularize o título de eleitor e possa votar nas eleições deste ano. Todos aqueles que precisam ou desejam emitir, revisar ou transferir o domicílio eleitoral do documento devem realizar o procedimento. O Antônio veio regularizar o título para exercer a sua função de cidadão em Três Lagoas. Isso vim regularizar pela importância do voto, de estar também tudo legal, né? E da importância da gente participar, ter a votação da gente pela melhora do município, da economia, ter a participação ativa, né? Quem ainda não regularizou a sua situação no Tribunal Regional Eleitoral não poderá votar nesta eleição, que irá definir os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Vale lembrar que quem mudou de comarca deve vir até o Fórum Eleitoral para também realizar esse recadastramento. Segundo Juliane Radael, chefe de cartório da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, para facilitar, os eleitores têm a opção de realizar o agendamento em casa, pelo site do TSE, evitando filas e realizando o procedimento com mais conforto. Os eleitores, eles podem fazer tudo online, de forma online, cada um lá na sua casa, no seu conforto. Aqui o atendimento, prioritariamente, é para aquelas pessoas que não possuem acesso à internet, ou que são mais idosos, têm extrema dificuldade de fazer, né? De forma online. Mas todas as operações, seja o primeiro título, seja a transferência, seja a revisão para aqueles títulos que estão cancelados, tudo isso pode ser feito de forma online. Segundo ela, a proposta do serviço online é evitar aglomeração e garantir a segurança do usuário. A ideia, a proposta é justamente essa, evitar aglomeração de pessoas, tendo em vista que hoje é o último dia. E essa disponibilidade do serviço online, ela está desde quando iniciou a pandemia, lá em março de 2020, tá? Então, mesmo aqueles que não têm biometria, muitos vêm ao cartório, ah, não, mas eu não tenho biometria. Não estamos recolhendo a biometria, né? O cartório eleitoral não está fazendo essa coleta, nem da biometria, nem da foto, justamente ainda por conta dessa situação de pandemia que a gente vive. O procedimento de checagem sobre a validade do título é simples e pode ser feito no portal do Tribunal Superior Eleitoral ou no aplicativo E-Título, que também é válido como título eleitoral digital e está disponível gratuitamente. No portal do TSE, por meio da seção Autoatendimento do Eleitor, que aparece numa taja laranja na página principal do tribunal, nessa página, a busca acontece pelo link Regularize seu título eleitoral, cancelado ou suspenso. Pelo site, basta clicar na página inicial em Situação Eleitoral. O Edson José, morador de Três Lagoas, também veio no último dia e sabe da importância da regularização do título. Rapaz, para ver se a gente consegue escolher umas pessoas boas, para pôr no poder, quem não roube tanto, trabalha mais para nós, que é meio difícil, né? Mas vamos sentar. através do TSE, morador de Três Lagoas, também vai ser um RAISE, que é meio difícil, né?